Consolidado no mercado há 41 anos, o Del Moro Supermercados fez neste sábado, em cada uma de suas 10 unidades do estado, o sorteio de um Renault Kwid. Aqui em Sorriso, o ganhador é morador de Cuiabá. O sortudo, Rogério Rino, preencheu corretamente o cupom. E para retirar o veículo, precisa vir ao Del Moro de Sorriso e apresentar a documentação completa. Conforme o gerente de marketing do Del Moro, Valmir Marques de Souza, a campanha foi iniciada em setembro de 2019. Somente em Sorriso, foram contabilizados 480 mil cupons. A sorte bate a porta da pessoa, independente da cidade e tal. E a gente fica feliz em presentear. O cliente também, é de Cuiabá, é longe, mas foi merecedor, ele preencheu o cupom, estava certinho o cupom e a gente fica muito feliz em presenteá-lo. Dona Maria, cliente do Del Moro, acompanhou o sorteio aqui em Sorriso. Ela gostaria de ter ganhado o carro, mas ficou satisfeita com a cesta, que segundo ela, valeu a pena. Ele veio na expectativa de ganhar o carro, mas infelizmente ganhou só a cesta, mas está ótimo. Mas a cesta está boa aí também, né? Está ótimo, está bom. A gente está vendo muita coisa aí, doces, enfim. Isso, muito bom. Bacana. O que você achou dessa promoção que vem ano que vem de novo? Com certeza, tem que vir todo ano, né? Para puxar freguesias. O gerente de marketing frisou que a história do Del Moro teve início ainda em 1978 e desde que iniciou a rede em Alta Floresta, a empresa só vem obtendo novos crescimentos. O Del Moro, ele fez 41 anos agora, né? Completou 41 anos. Uma história que vem de lá de Laranjita, né? Desde 1957, a família Del Moro já montou a primeira loja, né? Que seria aquele bodegão que eles chamavam na época, né? Em 1978, a família Del Moro chegou em Alta Floresta. E de lá para cá, crescendo bastante, graças a Deus, a família está muito feliz. A população acolhe a família Del Moro de uma maneira muito bacana. Isso, para nós, é muito importante, né? E a gente está muito feliz. 41 anos é uma marca muito boa, né? Uma marca que, assim, a gente gera uma expectativa e também sabe que é uma responsabilidade muito grande, né? Também atender sempre com a qualidade, com carinho e receber sempre bem a população. Obrigado. 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 Obrigado.